Música Estamos de volta com a nossa escolinha do Brasil! É a escolinha mais chapurradinha no meio norte do país! O que é isso que eu faço, tadinha? Agora se sente-se! Você é o primeiro que casa é boa, foi no Brasil? Foi no Brasil? Foi? Não, não tô sabendo não. Foi não. Foi não? Eu esperei, de fato, uma grande piada, mas ela até preparou. Mas não saiu nada. Enfim. Vamos chamar, meu amigo? Quem é? Ele não tá mais nem rosa, ele tá sem laranja. O que foi? Boiaba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou na peste, uma bicha feia. Aqui é a esquerda, professor. O que é isso? 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 O que é isso aí? Pra lá, coisa ruim. O que é isso aí? Eu ouvi dizer que o senhor e o refém vão fazer o show. Que dia é? O dia primeiro de novembro. Onde é? No teatro do boi. Ah, repasse sua conta aí, viu? Oito horas da noite, professor. Eu posso dizer que eu pedi o Rios? Professor, dia primeiro de dezembro. Primeiro de novembro, não. Não é de novembro. Pois é. Primeiro de dezembro é o que é muito chato. E eu quero lhe dizer que eu pedi o Rios. É porque eu não fico. Aí foi. O Rios está sabendo, viu? E ele lhe deu? Só pelo menos o espaço para divulgar, deu. Ah, sim. Tá bom. O que mais? E o que nós vamos divulgar o show no Teatro do Boi, no dia primeiro de novembro, o Nier e o Refém Ribeiro com o show falando nisso? Que horas? Que horas? Professora, deixa eu lhe dizer. Como era o nome da borca? Professor, deixa eu lhe dizer, olha, eu sigo, professor. Eu só recolher aqui um lixeiro aqui. Rapaz, hoje tem um bagunceiro aqui que faz hora de jogar o cabelo aqui, professor. É o primo do Rambo. Viu? É o roubo. Não, é o roubo da casa. Professor! Na classe ali, né? Deixa eu lhe dizer, o meu tio, o meu tio, o meu tio, o bacuri, professor, foi fazer... Sim, falando mesmo, nunca mais vi. Pois é, mas tem comido, muito bacuri. Bacuri é potinho novo, né? É. Aí deixa eu lhe dizer, o meu tio é bacuri, professor. Ele fazendo... Ele é vendedor de rede, ele vendedor no interior do Camargo da Tia Marinha. O professor, ele foi vender lá depois de Coelho Neto. Só que deu seis horas, ele não tinha onde dormir, aí ele foi lá numa pensão, tinha só uma senhora dos setenta, sessenta, sessenta e cinco anos. Que nem a Filola. Mais ou menos, assim. Na Filola tem cento e setenta e poucos. É verdade. O professor aí, ele chegou, pediu um cafezinho, que vendeu a rede, a mulher disse que não dava certo, né? Era uma pensão. Ele disse, moço, na verdade eu quero é vender, eu quero um lugar pra dormir. Falei. Já tava caindo, né? A noite já tava... Ele disse, moço, aqui não tem lugar assim pra dormir. Ele é saliente, tipo, bacuri. Pra frente, mulher. Pra frente, aqui não tem lugar pra dormir, não. Se você quiser, você pode dormir no meu quarto. No seu quarto, é a senhora desse beijo. Você bota uma rede em cima da minha cama, aí você dorme. Dorme. Aí assim ele fez. O professor, quando foi dez horas de dormir, ele deitou na rede, em cima da cama da mulher, né? Sim. Aí a mulher começou a se desmontar pra dormir, professor. Como é isso, homem, se desmontar? Aí tirou a perna, ó. De pau. Aí colocou assim. Chegue tranquilo. Tirou a perna, professor. Colocou assim, de baixo. Prótese. Aí tirou um olho, professor. Prótese. Só olhando. Colocou dentro do copo. Aí tirou o dente. Aí colocou dentro do copo. Meu Deus do céu, a mulher tá se desmontando dentro do copo. Aí tirou um braço, professor. Prótese também. Aí colocou assim de baixo. Aí ele botou só a cabecinha pra fora da rede. Aí disse assim. Tem uma coisa aí que a senhora for tirar, joga aqui dentro da rede. Vai sentar, senhor. Pode sentar, senhor Saliente. Professor, eu vou ter certo. Ei, professor. Eu vou ter certo a sua rede. Ei, professor. E o que é Prótese? Prótese. Prótese é uma substituição que fazem do membro que a pessoa tem e chama-se, dá-se o nome de prótese. Quer dizer, eu tenho um braço, você entenda, eu faço um braço mecânico, ou fábio de madeira, pau, silicone ou qualquer coisa e coloco o nome disso. Prótese. E agora? Um bolo de febre. É, pode ser também de febre, tá bom? Aí é bom. É o mesmo jeito, só não tem, assim, prótese pra cérebro, pra colocar dentro da sua cabeça. E agora? Esse bolo de febre tá bom, tá? Tá muito gostoso, muito animado. Mas vamos ter que encerrar agora, não, peraí. Cadê o roubo? Tá ali. Tá ali. Vem cá, roubo. Ué. Aê. Diga, professor. O assunto é... Tá dando a entrada. Diga aí o que eu digo. Vamos falar de ciências... Ciência? Pronto. Tô preparado. Biologia. Pronto, manda. É... Quantos ossos tem o corpo humano? Dois. Dois? Não, negativo. Tá errado, tá errado, tá errado. Zero, sua nota é zero. Tem dois ossos. Não é dois não. Não. Dois ossos? O corpo humano? Ah, eu pensava que era dois ossos. Olhos. Vou facilitar. Pronto. Eu quero a nota 10 hoje. Eu quero a nota 10. E vai ganhar. Não, nem assim não. O corpo humano de novo. E quantas partes se divide o corpo humano, senhor? Ah, esse eu sei. Depende da barroada. Eu vou facilitar mais ainda para o senhor. Tirando a preguiça, qual o animal mais preguiçoso do mundo? É o peixe. O peixe? É o peixe. Claro que não. O que é que o peixe faz? Nada. É ele mesmo. Vai se sentar, não é nada disso? Vai se sentar. Não vou ganhar um daí. Zero. Vai sentar. Ele é o peixe. Dona Viúva, Glória. Oi, Dona Viúva. Ensine para esse animal de racional, só que raciocina lentamente. O quanto as partes se dividem o corpo humano, Dona Glória. Em três. Cabeça, tronco e membros. Muito bem. A senhora tirou dance. Sirene. Epa, epa, epa. Toda vez que isso me dá, David. Epa, 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 epa. Não faça isso com trono. Deixa a tirar. Um mau exemplo. Com trono. Ah, a nossa escolha é da cura. Mas antes, peraí, 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 antes. Mas antes eu vou chamar a Dona Paula Teixeira. Ela foi a convidada especial hoje pra apagar o quadro da Escolinha do Riso. Dona Paula Teixeira, a senhora faz o quê, Davi? Sim, eu sou modelo e sou estudante de pedagogia. Modelo. Eu ouvi dizer também que a senhora foi a Miss Monsenhor Gil da sua cidade, né? Sim, desse ano. Agora não me diga, a senhora não me diga mais nada. Eu queria só que a senhora pegasse esse gizinho, aliás, esse apagadãozinho. E apagadona Paula Teixeira. E apagadona Paula Teixeira. A Escolinha do Riso. A gente ganha pouco, mas se diverte. A gente ganha pouco, mas se diverte. A gente ganha pouco, mas se diverte. Obrigado.